Música Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre implantações heterotópicas. As implantações heterotópicas são um caso raro de duas gestações simultâneas, em que uma é intrauterina, portanto normal, e outra é uma gestação ectópica, normalmente extrauterina. Bem, conforme eu falei anteriormente, são eventos raros, ocorrendo um caso entre 8 mil a 30 mil gestações normais. A incidência relatada média para esse tipo de gestação heterotópica está em torno de 0,6 a 2,5 casos a cada 10 mil gestações. Entretanto, análises indicam uma incidência muito maior em caso de gestações resultantes de processos de fertilização in vitro. Sendo observados, algumas estimativas indicam que são observados entre 3 casos para cada mil gestações. Bem, o grande problema é que essa gestação extrauterina ectópica, portanto, ela pode ser mascarada pela presença da gestação intrauterina, passando então desapercebida e podendo causar problemas. Se ela for detectada, pode-se remover o feto extrauterino, que na maioria dos casos, conforme toda gestação ectópica, é tubário, e se manter sem nenhum problema a gestação intrauterina. Entretanto, o fato de haver uma gestação ectópica em andamento pode não ser prejudicial para o bebê que se desenvolve no interior do útero. As gestações abdominais, nesse caso, muitas vezes não são detectadas, gerando o que a gente chama os litopédios, fetos calcificados. Lito é pedra, pédio é criança e que muitas vezes são detectados apenas anos depois a partir de um exame de imagem. O diagnóstico dessas gestações heterotópicas é difícil, uma vez que os marcadores bioquímicos, como o beta-HCG e a progesterona, que ajudam a diagnosticar a gestação ectópica, não se prestam para o diagnóstico da gestação heterotópica, pois esses marcadores muitas vezes estão em níveis normais. Bem, o que pode aumentar a ocorrência das gestações heterotópicas? Doenças inflamatórias pélvicas, efeito de dietil-estibestrol, o DES, no trato genital, doença tubar induzida por antibióticos, utilização de dispositivos intrauterinos para contracepção, o DIU, curetagem a partir de gravidez intrauterina durante uma cirurgia para gravidez ectópica, histórico de paciente que teve cirurgia para tratamento de infertilidade, além dos casos que eu contei para vocês de tentativas de fertilização in vitro. Bem, é o que eu gostaria de falar com vocês hoje, muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal!